O que pode estar por trás das declarações de Jair Bolsonaro? É o que nós vamos conversar agora, aqui no Opinião em Pauta. Antes de continuarmos o nosso bate-papo, lembro a você para que se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o botãozinho do sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se você também não gostar, deixe o seu dislike, enfim. Mas enfim, interaja, e se você ainda gostar do nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, seus grupos WhatsApp, enfim, Facebook, enfim. Vamos ampliar o leque aqui de pessoas novas aqui no canal, para que a gente possa cada vez mais ampliar uma discussão saudável sobre as coisas desse momento do Brasil tão conturbado, né? Onde nós temos um presidente que a todo momento ataca a república, que a todo momento cria um fato novo, que é mais uma cortina de fumaça, que é o caso nessa última declaração aí do Bolsonaro, questionando a validade das eleições de 2018. Olha, gente, eu fico pensando, o que período da história nós estamos vivendo? E eu digo a vocês que o período da história que nós estamos vivendo, o chamado período da pós-verdade, ele realmente é o maior período de manipulação de mentes humanas. Eu vejo o rebanho de Bolsonaro como mentes manipuladas, muitas delas sendo usada delas, o emocionalismo, o medo, por exemplo, da volta da era do PT, e de algumas coisas ruins que aconteceram lá também, a ingenuidade, uma venda de uma imagem completamente distante da realidade, no sentido de dizer que, por exemplo, Bolsonaro é um sujeito honesto, quando, na verdade, Bolsonaro nunca foi honesto, e a gente, né, qualquer pessoa consegue, com um certo discernimento, consegue entender isso. Mas o Bolsonaro, ele faz o quê? Ele se perpetua no poder por narrativas. Ele precisa de fatos, e é por isso que ele cria constantemente essas cortinas de fumaça. Essas últimas declarações de Bolsonaro sobre a questão aí de colocar em xeque as eleições que ele vencera, quer dizer, uma coisa inédita, o candidato que vence a eleição, questionar a própria eleição, ele faz isto exatamente para colocar um, dar um fôlego para o que vem acontecendo no seu desgoverno. Nós temos hoje um desmantelo social e econômico, né, quer dizer, a política econômica do Brasil está indo, né, de mal a pior. Nós temos também, e é bom que você saiba disso, né, uma situação em que, mais uma vez, as investigações contra o Flávio Bolsonaro são barradas. Então, mais uma vez, se tampa isso, né, se coloca essa fala, né, sobreposta a outras questões tão relevantes ou muito mais relevantes que ela, por conta exatamente do cargo que o Bolsonaro ocupa. Então, ele sendo presidente, qualquer coisa que lhe fale, realmente repercute. Mas há uma questão, o Bolsonaro sabe que ele tem perdido o campo, ele tem perdido eleitores. e a prova disso é que, por exemplo, o próprio partido dele, que ele quer criar, não está saindo do papel e não vai sair. Porque há uma maleva já muito grande de pessoas arrependidas, de pessoas que votaram em Bolsonaro, só votaram em Bolsonaro, e hoje, não querem saber de Bolsonaro mais. Então, esse eleitor aí, que foi na vibe do momento, a vibe do momento agora é outra, não é mais Bolsonaro. E Bolsonaro quer legitimar a sua derrota ou justificar alguma situação aí, dizendo, questionando, colocando em xeque, por exemplo, o sistema eleitoral. Ele já tinha feito isso lá atrás. Lembram da declaração dele quando o próprio presidente disse que não aceitava outro resultado se não a sua vitória? Quer dizer, essa é a narrativa de Bolsonaro. Porém, o que nós vemos com tristeza é uma coisa muito importante. Quem poderia, por exemplo, bater de frente também, além de nós, trabalhistas, com Bolsonaro, não pode fazer isso. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que durante a campanha de 2018, quem é que propagou o fake news entre os candidatos? Bolsonaro e Haddad. No caso, Bolsonaro e PT. estes fazem a mesma política e, portanto, a contraposição de um para o outro é falsa e isto gera na população um sentimento de estelionato, de enganação, enfim. O PT também tem os seus desvios que impedem de fazer, de fato, uma oposição que deveria ocorrer contra Bolsonaro. Portanto, nós estamos em um momento muito perigoso, muito triste de nossa história e precisamos ter resistência e colocar para a população a verdade e os fatos. Está na hora de a gente conversar sobre isso, mas de uma maneira mais aberta, não só entre os muros das universidades, nem só nos nossos círculos ou bolhas políticas. Enfim, deixe seu like, seu comentário, enfim, inscreva-se e resistência a trabalhistas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho